Amigos do Super Poker, na semana passada, durante a quinta etapa do Campeonato Paulista de Holden, lá no H2 Clube, um jogador foi excluído dessa etapa do main event, mais precisamente, pela direção do torneio, pela direção do H2 Clube, e esse fato gerou bastante comentário aí nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e agora a gente trouxe o Elton Lima Gomes, que é o presidente do H2 Clube, presidente da Confederação Brasileira de Texas Holden também, para explicar, para falar sobre esse caso, sobre os procedimentos, sobre os desdobramentos desse caso, e dar essa satisfação para a comunidade. O Elton, muito obrigado, e já vamos direto ao ponto. Beleza, Vitão. Primeiro, legal demais estar falando com vocês. Eu acho que a parte, a principal parte desse, porque as pessoas, eu também recebi no WhatsApp, grupos de poker e tal, falando do assunto, e eu acho que as pessoas têm curiosidade de saber o que aconteceu exatamente, como é que vocês viram, como é que vocês pegaram e tal. Eu acho que as pessoas mais querem saber disso, mas eu acho que o mais importante, para falar a respeito disso, é que tem muita gente que é leigo, ou só joga, não sabe o que está por trás de uma organização, de um evento de poker e tal, e tem muita gente que pode achar que o que aconteceu, o fato de alguém tentar burlar de alguma maneira a regra, ou com menos intensidade ou com mais intensidade, que isso é um fato isolado, são coisas que não acontecem e tal. Então a primeira parte que é importante dizer é que é mais comum do que as pessoas pensam, essas tentativas de pequenos, não sei qual que é a palavra que eu vou usar, pequenos golpes, pequenos delitos, enfim, só tentar burlar de alguma maneira um evento. E o fato da gente pegar também alguém fazendo isso também não é fato isolado, isso é bem comum também que aconteça. O que ocorre é que não tem muita exposição, não precisa se expor a esse tipo de situação. No caso específico desse jogador durante o CPH, foi importante que a gente falasse disso no início do dia 2, porque era a sequência de um dia de torneio, era um dia classificatório, o jogador estava classificado e ele seria excluído do torneio. Então as pessoas veriam que não teria um jogador ali no torneio e veriam também que a gente teria retirado as fichas dele do torneio. Então é importante a gente falar disso, é por isso que isso acabou se tornando público ali, de conhecimento dos jogadores que estavam no torneio. E aí os próprios jogadores fizeram disso mensagens aí virais, que rodaram a internet, enfim, que é o que você está falando. No caso específico dele, Vitão, é muito simples o acontecido. Eu não vou entrar em detalhes do processo de segurança, de controle nosso, porque senão eu fico dando arma para quem está assistindo. A maioria das pessoas são maioria das pessoas de bem, gente que não vai fazer nada de errado, mas obviamente pode ter gente assistindo que fica pensando, ah, então ali que eles enxergam, então eu não quero entrar em detalhes sobre os mecanismos que a gente tem de controle. Mas coisas que todo mundo sabe, então eu não teria problema eu falar. Os fichários são muito bem controlados, nós temos controles muito precisos de baralho, fichário, trocas de mesa, enfim. E isso permite a gente manter padrões dentro de um evento. E toda vez que esses padrões, toda vez que esses movimentos fogem do padrão, a gente, através do sistema de segurança também, de controle de câmeras e tal, a gente consegue olhar com precisão aquilo que aconteceu. E o caso, esse caso em questão específica, é um jogador que jogou um outro evento e subtraiu fichas desse outro evento e tentou colocar essas fichas durante o Campeonato Paulista. E a gente só conseguiria, a gente foi monitorando passo a passo, porque a gente já tinha no nosso controle essa diferença de fichas e a gente começou a filtrar, a mapear e nos preparar para o dia que a gente fosse pegar o jogador que tivesse feito isso. Então a gente tinha um certo range, vamos dizer assim, para quem joga pôquer, fácil de entender, tinha um range de jogadores que existia essa possibilidade por conta desses mecanismos de controle. E no dia do CPH era o dia que a gente iria conseguir identificar a entrada dessas fichas novamente e identificar quem que colocou essas fichas para dentro. Foi assim. Então o que faz, isso que eu acho que é o mais importante dizer, é que o que faz a gente pegar algum jogador fazendo alguma coisa de errado não é um fato isolado, não parte de um brilhantismo de alguém que foi lá e é óbvio que você precisa ter uma equipe que respeite muito o jogo, uma equipe muito dedicada, resiliente, os caras são muito dedicados, é muito tempo que fica acompanhando vídeos, olhando no detalhe, aproximando, enfim, através de mecanismos de controle de segurança muito bem definidos, processos internos muito bem definidos. não acontece por um brilhantismo de alguém que foi lá e conseguiu pegar e tal, não é esse o caso. É óbvio que para isso acontecer, para esses processos internos de segurança andarem bem, você precisa de ter pessoas qualificadas e de muita confiança. Então todos eles de muito parabéns, né? Kubica, Bram, Hiro, Jeff, enfim, os caras foram muito resilientes, os caras respeitam demais o jogo, né? Eles passaram muito tempo acompanhando esse mapeamento que eles fizeram e acompanhando as imagens para poder identificar. Então, só que o principal dessa história é que para você conseguir pegar situações como essa, tem que ter mecanismos de controle e de segurança muito bem claros, muito bem definidos. E toda vez que foge do padrão, vamos dizer assim, aí você vai lá e passa a olhar detalhadamente nas imagens, nas câmeras, né? E as câmeras têm que ser de muita qualidade, então as câmeras aproximam no detalhe, né? A carta, a posição do jogador, enfim, isso é muito importante. Mas o mais importante é isso, é não dizer que não é um fato isolado, né? É mais comum do que as pessoas imaginam, pessoas tentando dar pequenos golpes, golpes de depósito, fingindo que está depositando para adquirir crédito ou pessoa que tira a ficha da mesa durante o jogo, tenta colocar nota falsa dentro do estabelecimento. Ou seja, tem N situações e elas são muito costumeiras, cara. Elas só não se tornam públicas quando não há necessidade. Mas isso acontece rotineiramente. E esses processos internos fazem a gente praticamente ficar blindado para esse tipo de situação. Perfeito. Dessa vez, qual foi a punição exatamente para o jogador, além da exclusão do CPH? Alguma punição futura está sendo debatida, estudada, analisada, julgada? Sim. Não, ele foi, obviamente, excluído do Campeonato Paulista. Antes de se iniciar o dia 2, a diretoria do clube ainda vai se reunir para tomar uma decisão definitiva. Ele, por enquanto, está suspenso por tempo indeterminado, até que a diretoria se reúna. E, obviamente, a diretoria... Eu só não estou falando que é isso, porque essa é a minha opinião. Mas eu tenho certeza que a diretoria vai decidir pelo banimento dele, das atividades dele, para ele não poder mais entrar no clube. E tenho certeza que o BSOP, que a gente tem uma blacklist em conjunto, inclusive, H2 e BSOP, tenho certeza que o BSOP vai partir pela mesma decisão também, daqui para frente. E é isso que acontece, não só com esse jogador, mas com outros que a gente já teve esse tipo de situação. Nós temos aqui no clube uma blacklist, lá no BSOP também tem. jogadores que cometeram algum ato, alguma coisa errada, dependendo da sua gravidade, e que hoje não podem frequentar mais as mesas nem os eventos que a gente organiza. É uma forma da gente, inclusive, se defender e não voltar a repetir esse tipo de coisa no futuro. Vai ser tomada alguma nova decisão ou procedimento de segurança daqui por diante? Não precisa nem falar qual é, mas se vai rolar uma intensificação aí na segurança, um controle, alguma coisa diferente, ou o procedimento continuará sendo o mesmo? Cara, a questão de esses controles de segurança que a gente tem internamente dentro do clube, é um aprendizado diário. Você fala para você, cara, não tem... Cara, todo dia a gente aprende e todo dia tem alguém tentando dar um novo golpezinho. Eu tenho certeza que a maioria dos caras que tentam aplicar algum tipo de golpe ou coisa desse tipo, escolhem não vir perto do H2. Isso é fato, porque é muito mais fácil ir num lugar que tem menos proteção e tal. Eu tenho certeza que os caras pensam dessa forma. Mas é todo dia um aprendizado para a gente, cara, de uma situação nova. Por exemplo, agora a gente... Nem sei se eu podia estar falando de... A gente está vendo uma ficha nova agora também de controle. A gente já vinha falando disso há alguns meses, está em período de teste, controle de baralho, enfim. A gente sempre vem aprendendo. Mas nada que esse episódio tenha ensinado nada de novo. Isso daí é bem costumeiro e bem normal para o que a gente já conhece. Então, inclusive o contrário, né? Isso mostra o tanto que essas questões de segurança interna nossa estão bem colocadas, né? A gente conseguir pegar alguém tentando aplicar um golpe ou coisa do tipo mostra, reforça mais ainda que nós estamos no caminho correto nessa área de segurança. Perfeito. O que os próprios jogadores podem fazer para coibir ou ajudar a coibir esses procedimentos, essas práticas que fazem tão mal para o jogo? Cara, essa para mim acho que é a pergunta mais importante. Na verdade, era muito importante para mim poder falar para vocês sobre essa questão de não ser um fato isolado. Isso é uma coisa comum e o que faz a gente se proteger são os mecanismos de segurança. Isso para mim era o principal. Mas se eu tivesse que elencar mais uma informação importante nessa conversa, é isso que você está perguntando agora. Como é que um jogador pode contribuir? Eu não acho que um jogador na mesa tem que apontar o dedo, se constranger ou constranger alguém numa situação que ele não tenha certeza. E aí pode gerar uma baita indisposição. E se você não tem certeza, fica numa situação muito chata. Então não estou dizendo que o jogador tem que fazer isso, mas o jogador também tem que ajudar a defender o jogo limpo. Então toda vez que ele vê alguma situação que está fora da normalidade, alguma situação esquisita, algum movimento estranho que o jogador faz na forma de proteger as fichas ou as caras, coisas desse tipo, eu não vou saber especificar, mas toda vez que você enxergar alguma coisa diferente na mesa, chama um floor, chama um diretor e o pessoal está instruído a não gerar nenhum tipo de constrangimento. Fala, ó meu, o rapaz ali do canto está dizendo o que você está fazendo. Nada disso. Só para que a direção possa ficar atento também nessa situação e possa verificar se tem alguma coisa ou não de errado. Simples assim, sem gerar constrangimento nem nada. Porque isso inclusive facilita, né? Isso faz com que a gente veja antes do que a gente veria. Não que a gente não vai encontrar o problema depois, mas vai levar mais tempo. Se alguém já notar alguma coisa diferente na mesa, é legal informar. Repito, de forma tranquila, sem constrangimento, enfim, não precisa falar para a pessoa. Vai num floor, num diretor, alguém ali da organização e avisa, informa o que está acontecendo. E a segunda parte que eu falaria é que os jogadores, no momento que eles escolhem aonde eles vão praticar o poker, eles estão tomando uma decisão muito importante, né, cara? Ele precisa ter certeza que o lugar que ele está indo jogar, e aí eu não estou defendendo o meu espaço, o meu negócio, não. Tem um monte de gente legal, um monte de gente bacana que também é preocupada com segurança, com o jogo limpo, enfim, tem bastante lugar legal, só que tem gente ruim. Então é bom, na hora que você vai decidir onde você vai jogar, é o primeiro passo para você se defender, né? Saber que você está jogando com alguém de igual para igual, não com alguém que está levando algum outro tipo de vantagem no jogo, enfim. Saber que o que vai definir o resultado do teu jogo são as melhores decisões que você toma na mesa, não que alguém que vai ter algum outro tipo de vantagem durante a partida. Então, na hora que você toma a decisão de onde você vai, eu acho que essa é outra informação que eu acho que é importante falar. A pessoa escolher os lugares mais respeitados, os lugares que as pessoas confiam, os lugares que todo mundo fala bem, ou seja, isso é legal você ter esse tipo de informação. E, de novo, falando, não estou falando só dos espaços que a gente faz parte, longe disso, tem um monte de gente legal, um monte de gente bacana organizando e construindo, pelo país todo, então... Mas é legal sempre verificar e ter atenção para isso, para a hora que você vai decidir onde você vai jogar. Procure saber, né? Procure saber como é que são as questões de segurança, os baralhos, o controle de ficha. Verifica, fica de olho, acompanha, olha os números, as informações de chip counting. Enfim, são formas que o jogador tem de se proteger também, se defender, não é nada mais justo. Perfeito. Só para a gente finalizar, duas questões rápidas. As fichas do torneio, elas são retiradas junto com o jogador, né? Quando acontece esse tipo de eliminação. É, nesse caso, sim, foi desse jeito que eles fizeram. Em questão de regra, de repente, acho que valeria a pena bater um papo, aproveitar que o assunto está em roga, bater um papo com os caras que são mais picas, né? No Brasil hoje, e no mundo também, né? Nessa questão de regra, enfim. DC, Bill, a própria turma do H2, ou seja, conversar com os caras e entender cada caso é um caso, né? Quando que tira as fichas, quando que não tira, enfim. É legal bater um papo com eles só disso, que tem assunto para uma semana. E houve contestação por parte do jogador, não? Não, nenhuma. Nenhuma contestação. Não, nenhuma. Quando o jogador foi chamado, antes de começar o dia 2, foi chamado para conversar, ele, na hora, já sabe o que você está fazendo aqui, ele falou, já sei. O mais importante é que as pessoas fiquem atentas a isso, porque o dia que você... Mesmo que você ache que é menos grave do que parece, mas você retirar uma ficha, ou pegar a ficha de um outro jogador, ou guardar a ficha no teu bolso, ou tirar a ficha do evento, isso é gravíssimo. Isso é fato gravíssimo. Então, é importante os jogadores saberem disso, para não cometer esse tipo de deslize, né? Porque depois é difícil voltar atrás, não tem como voltar atrás. Perfeito, perfeito. Welton, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, acho que a comunidade merece, e a gente está sempre à disposição aí para passar aí as informações de quaisquer casos como esses, e é isso. Valeu demais. Valeu, Vitão. Obrigado aí pelo espaço também, pela oportunidade. A gente provavelmente não estaria falando disso se não tivesse tornado público. Aconteceu das pessoas falarem disso, né? De conversar no WhatsApp, enfim. Mas também abre a possibilidade da gente poder falar disso de forma mais clara e poder orientar as pessoas daqui para frente. Acho que é legal. Foi bom demais falar com vocês. É um debate bom, uma apresentação de serviço muito boa. Valeu, meu querido. Um grande abraço e estamos juntos. Abraço, Vitão. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.